Ok, galera, eu não sei o que diabos aconteceu, mas uma cacetada de gente me mandou este game aqui que a gente tá prestes a ver, intitulado como Sonic 2011. Aparentemente, ele se trata de um remake oficial do clássico Sonic.exe, lançado lá em meados de 2011, e aparentemente, o criador original do game está envolvido nesse projeto, junto com uma cacetada de gente que é pica das galáxias. Eu, honestamente, não me lembro qual foi a última vez que eu ouvi falar tanto a respeito de um jogo do Sonic.exe, cara, esse jogo tá sendo absurdamente falado por tudo que é gente que você pode imaginar. Inclusive, não somente o Corey postou um vídeo deste game em questão lá no canal dele hoje, como também o meu querido amigo e editor Maximus me recomendou esse jogo no particular do WhatsApp, como vocês podem ver aí. E aí eu já comecei a pensar, cara, pro Maximus tá me recomendando um jogo do Sonic.exe, é porque o bagulho deve ser muito absurdo de bom. Então, estamos prestes a conferir aqui, senhoras e senhores, esse remake, e bom, vamos ver se ele de fato é tudo isso que vocês estão falando, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, já se inscrevam aqui no canal, galera, e deixem um like neste vídeo, se vocês não quiserem perder nenhuma novidade, e obviamente também pra vocês ajudarem a fortalecer o meu canal, eu trago tudo e mais um pouco a respeito desse tipo de game, .exe, Sonic, enfim, tudo que você imaginar, tá? Então, fica ligado aí pra você não perder nenhuma novidade. Dito isso, galera, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro que interessa. Ok. Começou. Familiar o suficiente. Ah, eu já sabia que aconteceu alguma coisa, mas aqui foi um pouquinho diferente, né? Deu pra ver que tá com sombreamento RTX nível 2000 ligado aqui, tá? Bom, senhoras e senhores... Nossa. Isso aqui tá me deixando desconfortável. Eu não sei se é por causa da música, que tá, obviamente, bem diferente da música do Sonic.exe original e das suas outras recriações. Ou se são os olhos dos personagens, porque eles estão mais escuros, né? As pupilas parecem que estão dilatadas. Eu não sei o que tá me deixando mais desconfortável. Mas, enfim, galera, estamos aqui agora na tela de seleção de personagens. Tails, Knuckles e Eggman. Quem vai mamar primeiro, obviamente, é o Tails, como sempre é, né? Porque os outros estão bloqueados. Como é que eu começo? É enter. Nenhum botão faz nada. Como é que eu faço aqui? Eita, peste! Foi muito alto, cabo, desculpa. Eu tinha que clicar dentro do bagulho. Acho que tava clicando fora. Sei lá que diabo que aconteceu. Vamos lá. Hill! Hill! Hill não! Chorou, cara! Green Hell Zone. Vamos lá, galera. Bom, a música tá... Ah, o Tails faz Moonwalk. Que bonitinho, velho. Peraí. Droga, eu não consegui fazer de novo. Bom, a música tá basicamente igual a do Sonic.exe original. Só que a diferença é que as mecânicas aqui não tão duraças e parece que tá mais fiel ao jogo original, no caso, né? O Sonic 1, o Sonic 2, o HUD e tudo mais, né? Essa árvore abaixada tá me dando uma estranheza, né? E aí, Tails, o que você acha sobre isso, mano? Não parece que a árvore é pra ir mais pra cima? Eu sei que existem árvores menores, né? Mas, sei lá, tá me dando uma estranheza isso aqui. Bom, o Tails não voa. Ele não dá drop dash. Ele dá spin dash? Ele dá a roladinha, né? O Tails dá a rolada, mas ele não dá spin dash. Que pena, né? Bom, vamos lá, então, pro Walking Simulator 2021. Caraca, ó. A carinha do Tails de choque, velho. Olha só, mano. Você olha pra cima e pra baixo, ele faz umas animações diferentes. Parece que ele tá tendo um tique nervoso. Olha, é o Orochins, cara. É o Pisca, mano. Coé! Vambora, vambora. Vamos prosseguir. Deixa os bichinhos ali. Com certeza, eles tão só a mimir, cara. Esse aqui tá a mimir. Foi brincar de balanço. Dá um de pirona que resolve a dor de cabeça dele. Tá? Não tem anel aqui, obviamente. A não ser que, sei lá, tem algum anel escuro escondido em algum lugar, como é em outros jogos do Sonic.exe. E eu só estou andando. Dá pra dar um spin dash. Eu queria dar uma rolada nos bichinhos, cara. Tipo, rolar por cima pra ver se eu esmago eles, cara. Não sei. Tô me sentindo meio selvagem hoje. Eu quero, sei lá, me vingar de alguma coisa ou de alguém, tá ligado? Peraí, deixa eu tentar. Ó, o pinguim. Não, não faz nada não. Tadinho. O pinguim tá cheio de groselha no chão. Cachaçou demais ontem à noite, ó. Cheio de gorfo, cara. Olha só! A tripa puxada, velho. O bagulho tá mais... Tá mais pesadinho, velho. Tá mais pesadinho. Mas por enquanto tá bem familiar ao Sonic.exe que a gente já conhece, né? Até por se tratar de um remake. Eu acho que ele não vai muito fora da caixinha, né? Mas eu gostei do cenário também. Achei bacana. Não tô reparando nada demais aqui. Além dos animais mortos, obviamente. Do Tails em choque. Tá em choque! Liga pro Batman. Nossa, quase vomitei. Caraca, mano. Você tá andando demais, velho. Cadê os seus amigos, velho? No aniversário? Chama o Uber, cara. Chama o Uber que resolve, cara. Confia, mano. Pega o busão. Pega o 25 de Adema, cara. Vamos. Vamos, filho. Tá, agora tá chegando. Para o árvore. Tá, tem uma rampinha. Isso aqui já é diferente. Olha! Olha o Wesker! Ih! Qual é? Pra aí, pra aí, pra aí, pra aí. Caraca, mano. Tails. Tá. Pelo menos ele não tá tão burro assim. Ele tá querendo fugir do Sonic, né? O Tails na versão normal já vai abraçar. Ô, meu filho. Eu sei que tá todo mundo morto aqui, mas vem dar um abraço aqui. Vem me consolar. Não, aqui ele tá fugindo, velho. E aí? Parece que ele tá bugando. Ô, louco. Ih! Olha lá! Eu tenho que forçar o Tails pra ir pra cima do Wesker, cara. E as botinhas dele tá diferente. É um bom sinal, né? Essas botinhas cinzas aí tá me lembrando... O Lorde X tem bota cinza? Tá me lembrando um pouquinho. Não sei. Acho que tem. Acho que tem. Porque tem essa recriação nova agora. Tem 500 mil Sonic.z. Pode ser outro, né? Vamos, Tails. Não foge, não. Não foge, não. Não foge. Vamos, filho. Vai, caraca. Dá um abraço. Ih, ele deu uma olhadinha. Bom, não é o Lorde X porque ele não tem o X tatuado, né? Olá. Você quer brincar comigo? Todo dia? Todo dia você quer brincar, cara? Vai à merda, cara. Tá. Pique e esconde. Ih, olha lá. O Tails tá mandando. Eu falo, mano, desliga esse game e liga o Avast, cara. Vai dar ruim, mano. Não vai pra frente, não, velho. Desculpa, Tails. Eu sei que você não quer ir pra frente, mas eu... Ó. Tem os pilar aqui. Agora, obviamente, a gente tá na... Tá na Emerald Hill, né? Do Sonic 4, né? Como dizia o nosso querido David. Ah, tô brincando, tá? Essa aqui, obviamente, é a fase do Sonic 3, né? Angel Island pegando fogo depois do primeiro ato. E aí, cadê o Soniczinho? Abrotando, aparecendo na minha frente. Vem. Pode dar. Pode dar que eu já sei o que tem pela frente, cara. Vamos. Tá pegando fogo. Alan? Eu não sou o Alan Zoca. Eu queria, mas não sou... Caraca. Olha. Ó. Time over. Oxe, o tempo tava descendo, eu nem vi. Ih! Não tem mais vida. Ai! Preto! Meu Deus! Ai, tá correndo. Corre. Corre, maldito. Ah, se você não apertar nada, ele vai parando, mas... Tá vindo! Tá vindo! Segura! Ó, bonitão. Dente amarelo lascado, velho. Tadinho. Ô, as animações disso aqui. Tá bolado, hein? Tá bolado isso aqui, hein? Bem feito demais, cara. Cadê ele arrancando minha cabeça fora agora, num estalar de dedo? Nossa! Deu um fatality do Mortal Kombat, cara. Eu nem entendi o que que aconteceu, velho. Mas ele deu um fatality do Mortal Kombat. Ah, muito lento. Quer tentar novamente? Não. Que tal não? Já tô... Ok. Essa imagem do Tails tá... Pesada. Bizarra. Pode ser o mínimo. Bizarra, cara. Olha esse bicho estraçalhado. O pescoço parece uma corda bamba. Rapaz, velho. Tá pesado isso aqui. Adorei. Adorei. Tô adorando. Eita! Filha da p... Vou abaixar essa... Vou abaixar essa bosta. Vou abaixar essa bosta. Ah, vai se lascar, cara. Não sou obrigado, não. Você não pode correr. Bom, correndo ele não tá, né? Mas... Ah, não. Ele é feito. Acho que é o fundo que tá mexendo. Tá, eu não posso fazer nada. Eu não entendi só quem era a Alan. E a Lanzoca? Ai! A Lanzoca! Oh, desculpa, Alan. Desculpa. Eu não chamo mais o mestre das streams, cara. Desculpa, jogo. Bom, a gente tá, obviamente, na Scrap Brain. O Knuckles tá correndo em choque porque tá escuro. Cara, eu nem tentei voltar, né? Eu nem tentei voltar, na real. Eu sou burro, cara. Eu vou tentar voltar depois pra ver se tem segredinho, sei lá. Porque na versão atualizada tem segredo se você voltar, né? Eita! Caraca. Caraca, eu vi alguma coisa no céu, velho. Não é meme, não, irmão. E tá tudo cheio de sangue e groselha no chão, velho. Tá. Olha, olha! Tu cheio de sangue, cara! Lasca... Mano, quem vai ter que limpar isso aqui tá lascado, viu, Eggman? Contrata um robô bolado, cara, pra ele não ficar com ódio de você. Porque aqui tá tudo lascado, velho. Quem que fez a festa ontem à noite e derrubou o suco de framboesa em tudo, cara? Tá, essa escuridão tá me deixando com medo. Tô pra que não ver a buraco. Ai! Caraca. Knuckles, Knuckles. Nossa, o Knuckles tá... Mano, eu tô ficando tonto porque o fundo tá se mexendo. Eu tô parado, tá ligado? Eu tô ficando mais tonto que eu já sou, cara. Tá, isso aqui tá muito bom. Tá muito bem feito, cara. Tá absurdamente bem feito. Ah! Achei você. Pô, eu nunca saí daqui num... Não era muito... Pesquisa Gabs no YouTube. Tá péssimo. Tá. Vou ter que meter a porrada? Tá, eu posso apertar o X pra bater. Filha da mãe! Ele tá atirando um sarro, velho. Tu tá achando que tá na quarta série, meu nobre? Vamos jogar taco. É, ele chutou a bola do... Paz? Ai, o peito doeu, cara. É assim que você revive uma pessoa. Dá umas porradas no peito. Tantas almas, tão pouco tempo. Você não concorda? Que bom que não tem aquela dublagem, cringe. Caraca, olha o Knuckles, irmão! Essas versões aqui dos personagens... Todos quebrados. Eu gostei. Tá mais do que aprovada no meu livro, cara. Parabéns. Vamos de gordinho! Let's go! Fight! Não, não precisa... Eu esqueço toda vez dessa bosta, cara. Três pontinhos, vamos. Quase merda. Tá, será que eu volto? Eu não sei se tem coisa atrás. Aqui não tem, né? Talvez nas outras não tenham também, mas depois eu vejo. Ó! Bom, agora a gente não tá na Marble Zone. E por que a gente tá num monte de cortina, uma espécie de palco? Eu tô no Mario 3, por acaso, irmão? Que isso, cara? O que? Vai fechar as cortinas, vai todo mundo agradecer com a maquiagem, vai limpar, vai agradecer o público por ter assistido. Mais um Sonic.ez! Doutor R ali embaixo, né? Doutor... Ronaldo! Vamos, Doutor Ronaldo! Vamos, Robinho! Vamos, Rafael! Vamos! Ribamar! Gamer! Vamos! Vamos, filho! Vai! Sai pulando os foguinhos, mano! Tá com fogo no rapo, cara! Tá, eu vou prosseguir aqui, né? Ó! Mocke nas escadas. É legal que as escadas vão ficando... Ixi! Ó! Eu não posso mais subir! Ih! O cordinho escorrega, cara! Que massa! Nossa! Tô ficando com... Com ilusão de hot case, mano. Essa dor no olho, tá ligado? Esqueci o nome. Vamos pular da escada. Eita! Vai quebrar o ovo! Vai virar o Humpty Dumpty! Vai virar o Humpty Dumpty! Vai virar o Humpty Dumpty! Eita! Caraca, que brisca! Eu não posso subir, cara. Será que eu tenho que ir até a escada e depois... Eu não sei, dane-se. Eu tô pensando demais aqui. Vamos, Eggman! Tá descendo demais. Tá, agora ficou vermelho igual no jogo original. Só que o background é completamente diferente, né? Isso aqui tá parecendo, sei lá, o background, o chão, né? Das fases de cassino um pouco. Se eu não tô enganado, né? Esse chão aí do Sonic 3. Mas, né? Eu posso estar enganado também. Com certeza não é Marble Zone. E parece que a iluminação tá ficando melhor ali atrás, viu? Tá ficando mais vermelho. Tá parecendo a iluminação aqui do estúdio, cara. Bonito demais! Vamos, fio. Você podia só rolar, né? Você podia só rolar. Aí seria o momento perfeito pra tu fazer Spin Dash. Vai, rola, rola, vai. Ô, moço. Ele não consegue rolar mais que isso. Tadinho, velho. Nossa, mano. Queria eu pular 30 degrau e cair certinho na escada e continuar descendo, mano. Tá maluco. Eu não arrisco não, velho. Eu não... Por que ele deu uma quicadinha ali? Achei sus. Achei sus. Achei meio Among Us. Mas não tem como voltar, então. Né? Paid vai embora, fio. Paid vai embora. Tá, agora ficou escuro. Agora a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai aparecer o... O dente amarelo! Oh, mobocão, cara. Mobocão, velho. Será que vai ganhar no Guinness? Maior boca do mundo? Daquela TikToker lá? Que eu esqueci. Game over. A gente sabe que não é game over, né? A gente sabe que vai ter, né? Cadê o Jump Scare final? Com aquela carinha bonita do Sonic. No original tinha. Essa aqui não tinha. Caçarola! Olha esse Robotnik! Ixi! Mamei. Mamei. Oi? Ficou em tela cheia, gente. O jogo ficou em tela cheia do nada. Do nada. Do mais... Caraca. Bizarro! Caraca! Ficou HD, mano! Ficou HDzão, velho! Bonito demais. Tem que escovar o dente. Ele vai escrever aí em God. Ele vai escrever em God. Agora a gente sabe por que que tá escre... Qual é, mano? Quebrou o jogo! Aê! Quebrou o jogo! Yes! O jogo sumiu da minha pasta? O jogo não tá na minha pasta. Ué? Ué? O jogo se deletou, irmão! Falha vírus detectado. Ixi! Ixi! Eu vou ter que limpar meu PC, cara. Pera aí, cadê? Gente, eu não sei se eu fico preocupado com isso, mas o meu PC deletou o jogo acusando vírus. E eu acho que talvez tenha sido por isso que o aplicativo simplesmente foi deletado do meu PC. Então eu tô reabrindo o game aqui. Eu precisei literalmente desativar o meu antivírus do computador. Agora eu não esqueci não, filha da mãe. Maldito, desgraçado. E aproveitando que eu vou reiniciar o jogo, parece que ele reinicia normalmente aqui, né? Eu vou ir até o final de novo, mas agora eu vou ver se tem coisa atrás. Ah, com certeza tem coisa atrás. Com certeza tem coisa atrás, velho! Eu sou burro, cara! Tá, tem uma parede, mas como é que eu vou quebrar isso sem spin dash, mano? Tem que dar uma rolada aqui, ó. Roladinha, gostosa. Ixi! Pera aí. Tá, tem uma... Tem um segredinho ali. Ó! Escorreguei! Partiu! Deja vu! I just went in this place... Desculpa. Onde você está indo? Bem longe de você, meu filho. Bem longe de tu, meu nobre. Que tal? Hã? Volte. Eita, rapaz. Olha só. Bom, moço, não tem muito como voltar, né? Eita, caceta. Pera aí. Eu preciso vir pra cá? Nossa, eu tô confuso. Caraca, esse visual de face tá muito da hora. Isso aqui tem na... Só não tem isso aqui na versão atualizada do Sonic.exe. Mas tem essa sessão... Nossa, eu tô ficando tonto olhando pra isso aqui. Mas tem uma sessão, tipo, nova, tá ligado? E aqui a sessão tá muito mais bonita. E tá bem mais bizarra também, né? Bom, o Tails ainda não pode voar. E muito menos da spin dash. Ele continua em choque. Sem ligar pro Batman. Vou tomar cuidado pra não morrer, porque eu só tenho... Bababa! Pera aí, eu tenho um desafio, gente. Meu desafio é não fazer bosta, tá? Não seja um noob. Vamos. Cara, essa música parece muito uma música, sei lá, do jogo da família Addams, de Super Nintendo, tá ligado? Parece muito, cara. Uma música que eu usaria nos vídeos. Talvez eu venha usar nesse aqui. Ih, não tem mais pra onde ir. Dropei. Ah, ok. Não tem nada pra cá. Caraca, tá bizarra a atmosfera disso aqui, viu? Tá bizarra, irmão. Pior que eu nem lembro o que acontece depois que você chega no final desse trajeto aqui. Tá. Putz, será que... É buraco? Ah... Você entrapassa? Atrapassar o quê? O que que eu fiz? O que que eu fiz, cara? O que que eu fiz? Eu não trapassei o... Ih! Me jogou pra cá! Mamei! Mamei! Ok, galera. Matei o Tails, então vamos agora pra fase do Knuckles. Eu... Por um momento eu esqueci, mas eu lembrei na última hora. Vamos agora ver se tem algum segredo na fase do Knuckles, tá? E vamos descobrir se... Tá, aparentemente tem, porque a câmera tá voltando comigo, né? Vai ter o buracão pra gente se jogar e morrer de novo? Tá... Tô voltando, tô voltando. Ai! Susto, cacete. Nossa. Eu me assustei, cara. O raio me assustou. Eu tenho medo de raio. Tá, tô voltando. 30 mil anos pra voltar, velho. É o Running Simulator na... Opa! Tá, bugamos o jogo. Bugamos o jogo. Bugamos. Crashamos. Será que ele vai na... Meu Deus, parece que... Parece que meu mouse deu problema. Tá, tamo na zona... Zona... Bug zone ato 2, mano. É isso. Caraca, tudo ensanguentado, velho. Tô nem ensanguentado. O Knuckles nem sabe o que vai fazer aqui, mano. O que que tá escrito? Ah, tá. Sua mãe é minha. Tá escrito em tailandês. Seu pai também. Tá escrito em japonês. E aqui? Na frente? Sua tia, sua prima e a sua família inteira também. Tá escrito em português do Brasil, tá? Ah, nós estamos pensando fora da caixa, não é? É, de fato, você tá brotando texto no meio da gameplay? Cara, isso não aconteceu antes. Caraca, esse cenário tá muito podre, velho. O trampo que os caras devem ter tido pra botar esse cenário aí, meio realista, é bizarro. Você me anima, novo amigo. Eu? Ou o Knuckles? Tá falando comigo? Diretamente comigo? With me? What the hell, man? What the fuck, man? What the hell? Thank you. Tava escrito thank you. Mas em breve o meu mundo será o seu lar. Bom. Tem cama boa? Confortável? Travesseiro macio fofo de algodão? Dá pra dar umas porradas nele pra afofar? Aí eu aceito. Se tiver caputindo todo dia, então... Meu Deus do céu, cara. Desculpa. Achei você. Tá voltando pra cá. Mano, eu acho que eu não... Será que acontece alguma coisa se eu não fizer nada nessa parte aqui? Vou ficar de meme, velho. Eu acho que ele vai me matar do mesmo jeito, tá ligado? Talvez seja algo guiado por... Não sei. Mas o tempo tá parado, né? Vou dançar. Agora que eu vi que tá escrito Dave ali embaixo. Tá escrito Dave. Quem que é Dave, irmão? Não vou fazer nada. Vamos ver se acontece alguma coisa. Agora eu tô explorando os segredos do que eu não tinha visto antes, né? Vai que eu sobrevivo. Não sei. Ele tá paradinho me admirando, velho. O Knuckles tá em choque, meu filho. Deixa ele... Ah, não acontece nada. Ele só me mata no mesmo jeito. Claro que eu fico imaginando a cena. Ele cuspindo as tripas pela boca. Ele vomitando. Aí, buga o jogo. Aí, nossa. Uma doideira demais, velho. Bom, vamos na fase do Eggman, então. Pelo que eu me lembro... Eu acho que não tinha uma fase secreta na parte do Eggman. Mas eu acho que se eu chegasse na escada e depois voltasse... Ó, o grito. Obrigado. Se eu voltasse antes de descer a escada, eu acho que tinha um anel preto na versão atualizada do game. Então, eu vou tentar... Não... Talvez eu tenha que ir pra frente e voltar. Acho que é por isso que a escada talvez trave, né? Então, vamos ver se eu consigo. Porque essas cortinas aqui tá me deixando um pouco desconfortável, né? Por que tem cortina, cara? Eu não tô num teatro, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que correr pra caceta, mano. Mas eu não sei. Às vezes pode não ter nada também. Eu só vou perder meu tempo aqui. Se eu perder meu tempo, já sabe. Corta na edição, Gabs do Futuro. Daqui 10, 20 minutos. Corta na edição, velho. Eu não sei se eu vou precisar cortar. Mas enfim. Vamos chegar aqui na escada. Que não chega nunca. É o Egg Simulator. Só não posso cair, né? Tomou. Vou devagar porque eu acho que eu tô chegando. Aí, tá. Cheguei na escada. Agora eu vou voltar. Quase que eu desci sem querer. Porque não tem como voltar, né? Vamos lá, vai. Ah, legal. Pô, ótimo. Ótimo segredo, velho. Assim. Pelo menos ele impediu que eu voltasse durante 10 minutos. Tá ótimo, velho. Agora vamos nos jogar da escada. E quebrar esse ovo no meio. Meu sovaquinho tá suando. Eu tô começando a ficar com... Ah, mudou o nome. Ela, pau. Pau. Nossa, eu esqueci que isso era tão alto. Tá, mudou o nome. É pau, Dave e... Surman. São três nomes aqui diferenciados. Talvez isso represente alguma coisa. Não sei. Vítimas que estão presas dentro do game. Não faço a menor ideia. Bom. Vamos ver o que vai acontecer agora. Porque o antivírus tá desativado. O antivírus tá desativado. O jogo vai botar um Trojan no meu PC que vai roubar todas as minhas senhas, cara. GG, cara. Ó. Não dá pra fazer nada ali. Só dá pra você simpatizar com os personagens que você acabou de assassinar. Tá, tela cheia de novo. Vamos ver se agora vai acontecer alguma coisa. Oi, olhinhos. Tudo bom? Tudo bom, Sonic? Mostra a sua carinha bonita HD de novo. Assim, eu vou falar pra vocês. Era muito difícil superar o jumpscare original da carinha do Sonic. Isso me traumatizou durante muitos anos. Isso aí, pra mim, chega no mesmo nível. Chega no mesmo nível, cara. Eu achei maravilhoso. Bem fiel à carinha de terror dele original. Ah! Agora eu vi ele escrevendo tudo. Agora não fechou o jogo. Caraca, uma risada de gente otária, né, mano? Ai! Quebrou meu monitor, cara. Quebrou meu monitor, velho. Foi mil reais essa porra, cara. Eita merda. Eita porra. Ih, não dá pra mostrar pra vocês. O meu monitor só tá quebrado. Meu monitor só... Meu Deus do céu. Peraí, peraí. Mano, apareceu um bagulho muito, muito, muito insano aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, velho. Olha isso aqui. Você vai me aceitar... Você vai aceitar o meu novo paraíso, meu novo amigo. Meus sonhos vão te encontrar, saiba disso. Eu sou a sua nova casa. É nosso para... Tem um monte de código escondido aqui no meio dos sets. Aí aqui embaixo tem os créditos, né? Toda a galera e tudo mais, né? Agradecimentos especiais e tudo mais. Olha o Sunfire aqui. Coisa fofa, coisa linda. Um beijo, Sunfire. Caraca, mano. Preciso para uma outra round? O quê? E... 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 Moço? Mo... Ih, ele quebrou meu monitor mesmo. Se eu ativar o antivírus agora, será que resolve? Eu perdi meu PC, cara. Eu perdi meu PC, cara. Não dá para clicar. Não dá para limpar isso aqui? Tem um paninho aqui. Espera aí. Não limpa. Não resolve nada. Quebrou meu computador. Tá aí, vai ficar assim para sempre? Eu tenho que fechar o game? Eu não tenho nem o que fechar. O jogo já está fechado, cara. Você instalou um vírus no meu PC, jogo! Tenta abrir de novo. Porque ele falou para o round 2. Vamos ver se tem round 2. Feio pra cacete você, viu? Feio pra cacete. Não, o jogo ele recomeça. Bom, acho que vai ser uma boa chance de eu tentar a fase especial do TI de novo, né? Vamos combinar que eu fui uma bosta naquilo lá? Tá, vamos focar agora aqui porque o bagulho é complicado, tá, gente? Complicado. Bem desafiador. Parece que eu estou jogando o jogo do pica-pau de Mega Drive. Quem já jogou sabe a bosta que é, tá? É a mesma porcaria que essas plataformas. Calma, subiu aqui. Pulou aqui. Ui, quase mamei. Tá. Tá, acho que foi ali na frente que eu morri, né? Nossa, a plataforma lenta pra cacete, mano. Trinta mil anos de plataforma. Tá, aqui eu vou com muita calma porque ali eu acho que eu vou descer, dar a voltinha e aí depois eu tenho que tomar cuidado com aonde eu vou, né? Obviamente. Vamos lá, então. Bom, tem uma plataforma ali em cima, mas acho que não é pra nada, né? Tá. Muita calma. Aqui acho que eu tenho que vir pra cá, né? Tá, beleza. Eita pera. Nossa, que susto, velho. O bagulho vem na minha cara. Calma aí. Tá. Beleza. Aqui é território novo, aqui eu ainda não vi. Nossa, a música disso aqui tá bizarra também, viu, meu irmão? Tá, deixa eu ir pela plataforma de baixo, porque eu não sei o que tem ali, né? Vai que eu me jogo num buraco, é bait do game. Não era. Mas tudo bem, é bom prevenir pra não remediar, né? Ô, meu Deus, não acaba essas plataformas mais, velho. Aê? Tá, parece que é ali embaixo. Ai, tinha mais uma. Nossa, eu achei que era chão, já é corre... Ah, mano, eu morri no... Eu sou muito burro. Caraaaaa! Ok, galera. Acho que depois desse vídeo eu vou oficialmente aposentar o meu fone de ouvido, porque, cara, eu... Eu tomei tanto susto de Sam Jumpscare, cara, que eu não sei se ele vai tancar mais um vídeo depois desse aqui. Mas, enfim, senhoras e senhores, pelo que eu verifiquei aqui, parece que não acontece nada demais depois desse bônus, tá? Literalmente, o Sonic vem e te pega e te leva pra uma outra fase, com uma frase que não faz o menor sentido aparecendo na tela, como vocês estão vendo aí. E eu, honestamente, achei esse jogo bem bizarro e absurdamente fiel ao game original, a própria Creepypasta também, né? Cara, muito bem feito. Dá pra ver que eles, de fato, quiseram manter aquele espírito clássico lá do Sonic.exe de terror, e eu acredito que essa aqui vai ser a nova retratação oficial, assim, daqui pra frente, né? Acho que a gente pode chamar de oficial, porque o criador tá envolvido nessa parada. Então, é isso. Mas e vocês aí, senhoras e senhores? O que vocês acharam do game, né? Pelo visto, acho que vocês gostaram, né? Porque tanto de vocês me mandaram esse jogo aqui no Discord, no Twitter, enfim, tudo que é rede social, que eu imagino que vocês tenham curtido bastante. Eu também amei a minha experiência, tomei altos sustos aqui, algumas surpresas aqui ali, mas de fato, algo que a gente já esperava, que no caso é uma retratação, um remake de qualidade aí do Sonic.exe, tá bom? Então, novamente, se vocês curtiram esse vídeo e não são inscritos no canal, se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade e outros vídeos semelhantes a esse aqui também, tá bom? E aproveita também pra deixar um like nesse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas também, tá bom? E aproveitando esse momento aqui, eu quero agradecer a todos os membros maravilhosos desse canal, gente, ó. Um beijo bem forte pra todos vocês. Muito obrigado por toda essa força, por todo esse carinho que vocês têm me dado. E com isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Eu preciso limpar minha cueca, o meu sovaquinho está suando e está caindo no meu corpo inteiro. Eu preciso de um banho gelado, tá ligado? Pra tirar essa ziquezira do corpo, tá? Então, a gente se vê na próxima, galera. Um beijo, valeu, falou, até mais, é nóis e tchau!